O Maranhão é o estado que lidera o ranking de conflitos por terra no país. Uma recente onda de violência relacionada aos conflitos agrários na região tem como alvo pequenos agricultores, levantando preocupações de ativistas sobre a impunidade na região. Foi realizada uma reunião no auditório do 4º BPM para discutir sobre o tema e trazer alinhamento entre o poder público e a polícia militar. O promotor, Felipe Bocossian, falou sobre a ação realizada. Nós fomos convidados pelo comando da Polícia Militar para vir ter uma roda de conversa, uma explanação com os policiais a respeito da forma como eles devem atuar nessas situações de conflito agrário. Já que nessas situações, normalmente, são situações muito delicadas que envolvem dois direitos fundamentais assegurados pela Constituição, que é o direito à moradia e o direito à propriedade. Então, é sempre muito delicado, os ânimos estão aflorados. Então, a polícia militar precisa estar capacitada, instruída para agir da melhor forma possível. E a melhor forma possível para o policial agir é agir de acordo com as previsões legais, com as determinações legais. Então, o Ministério Público esteve aqui hoje nesse diálogo institucional com a Polícia Militar para poder trazer alguns esclarecimentos sobre a legislação vigente e conversar com os policiais sobre a atuação deles em casos de conflitos agrários. O alinhamento com a Polícia Militar é importante e o promotor também fala a respeito de uma possibilidade futura da instalação de uma vara especializada para resolver estes assuntos. Lembrando que tal ação deve partir do Poder Judiciário. Balsas, claramente, precisa de algumas outras varas. O Judiciário já está estudando. O presidente do Tribunal de Justiça recentemente esteve em Balsas. Esse pedido foi feito, eu estava presente, foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil ao presidente que prometeu analisar. Analisar a situação é uma situação que cabe ao Judiciário, não é ao Ministério Público. Mas a gente entende sim que já se faz necessário, pelo menos, começar a estudar e se preparar para instaurar mais essa vara. O comandante, major Carlos Rogério, também falou a respeito da reunião e sobre as ações que são realizadas pela Polícia Militar. A palestra de conflito agora é justamente trazer a competência do policial militar nas suas ações, a transparência. Então, nós convidamos o promotor da vara agrária, o Dr. Felipe, o qual aqui revitalizou os nossos conhecimentos em respeito à nossa competência. Então, nós, a partir do momento que recebemos uma determinação judicial para cumprimento de mandado de reintegração de posse ou manutenção de posse, nós fazemos um serviço de inteligência, buscamos a quantidade de pessoas e instalações físicas no terreno para que depois possamos, juntamente com o oficial de justiça, traçar o dia e a hora para executar conforme a lei. Então, tudo aquilo que nós alinhamos com o Ministério Público, nós alinhamos também através de ofício com OAB, Câmara dos Vereadores, Pastoral da Igreja, com vários órgãos de rede de proteção para que eles entendam que a nossa ação policial é uma ação de competência e, ao mesmo tempo, de transparência, porque aquilo que nós fazemos é baseado na técnica e na legalidade, buscando sempre a máxima de levar o direito a todos. O comandante também fala sobre a proteção da vida dos civis. Nós atuamos praticamente diretamente, apesar de não ter a determinação de manutenção e reintegração de posse, mas os conflitos existem. Aqui na área do batalhão, nós temos cinco conflitos identificados em que a polícia militar está diariamente gerenciando os conflitos, porque o nosso tópico nessas intervenções policiais não é a terra, porque a terra é uma decisão judicial e em si é a vida. Então, nós vamos no intuito de desarmar, caso ambos os lados estejam com arma de fogo, situação de ameaça, até agressões físicas. Então, a interferência policial-militar nesses conflitos é mediante a vida e não a terra.